Desce agora o Colorado, olha o cruzamento perigoso Melhor para o goleiro Felipe que joga pela linha de fundo Tiro de canto, escanteio Tô lendo os comentários sim Olha o cruzamento, escanteio Para a equipe do Baré que pressiona, tenta pelo lado esquerdo Olha agora o golaço Gol Gol Do Baré Baré consegue fazer um gol aqui no Zerão Eu vejo Réo Wejo que quiser! Réo E veremos! Tchau, tchau.